Fala galera, Flávio na área, vídeo novo no canal da Casa de Notebook e hoje eu tô aqui pra fazer um vídeozão especial É um review técnico de um de os notebooks mais top de linha que tá tendo rolando no mercado hoje do Brasil Que é o Asus Rockstrix G15, olha só que nave que tá aqui comigo é o G15 Só que esse aqui ainda não é o topzão de linha pessoal, porque esse aqui é o i7 de décima geração Ele vem, o processador dele é 2.60, ele vem com RTX A2060 com 6GB de memória Ele vem com SSD NVMe de 1TB Esse SSD NVMe, ele é muito bom porque ele lê até 32Gbps por segundo Em compensação os notebooks aí, o convencional, o SSD convencional, ele lê 6, 10Gbps Então é uma máquina que tem um desempenho fantástico em termos de configuração Então o processador dela, além de ser um processador bom, a placa de vídeo SRTX2060 Ela tem 6GB de memória DDR6 e ela tem 16GB de memória DDR4, mas expansível até 64GB E sem contar que ela tem 3 slots aí pra você colocar até 3 SSD Então você pode colocar 3TB de armazenamento, então é uma máquina show de bola Essa daqui ainda não é um modelo top, porque esse modelo aqui é a tela de 144Hz A tela mais top que tem é a tela de 240GHz, que é a top de linha desse modelo Esse notebook no Brasil, ele pode estar custando mais ou menos na faixa de uns 22 a 25 mil reais Então é um notebook sem dúvida, muita gente se faz a pergunta Pô, será que vale a pena investir toda essa grana nesse equipamento? E eu quero, a gente vai falar um pouquinho hoje justamente da parte da estrutura do hardware dele Pra ver se realmente compensa, se vale a pena E de possíveis falhas que a gente, olhando assim pela nossa experiência técnica Se compensa você comprar uma máquina desse porte Em termos de configuração, sem dúvida, é uma máquina muito robusta Muito potente, entrega um super desempenho Essa máquina aqui, o cliente, né, deixou ela sofrer um acidente, uma queda E ela acabou, ele sentiu uma perda de desempenho Porque ela quebrou algumas tarraxas de fixação Mas a gente já corrigiu isso, fez os testes aqui E aparente a máquina tá tudo normal Mas eu quero falar, né, vou convidar o Tarly aqui pra falar um pouco do hardware dela pra vocês Da placa-mã em si e fique ligado nessas dicas aí que a gente vai dar Pessoal, tô aqui já com o Tarly aqui Eu não vou mostrar a desmontagem pra vocês Que a desmontagem dele é bem simples, tá É só tirar os parafusos da tampa O único cuidado que eu vou fazer, vou mostrar pra vocês É com relação a questão dos flatzinhos Que ele tem um LED embaixo, né Depois eu vou mostrar ligado já já pra vocês Que é esse LEDzinho aqui O Tarly vai desmontar aqui A gente vai falar um pouquinho da placa Tira aí, Tarly, mostra pra gente aí O que que tá rolando Os flats já estão desconectados aqui, viu pessoal Então, não tem problema não, ó Esses flats, enquanto você desmontar, são dois flats dos LEDs, né Tarly? Então aqui a gente já tirou E aqui a gente já acessa a placa-mã em si Na verdade, quando você for desmontar, você tem que vir acessar ele assim Ao contrário, tá Então vamos ver a parte da frente primeiro, né Virar ele aqui pra vocês verem Aqui, na realidade, desmontou, deslocou ela Levante aqui pra tirar o flats, ok? Só que assim, pra poder tirar esse flats, você tem que ter uma pinça Ou algo bem fino Porque o slot dele é muito pequenininho, muito sensível Muito cuidado, tá? Levanta a travinha aqui, Tarly, pra gente ver Essa travinha, aqui, ó Vou tirar com a mão mesmo, apertar ela, ó Tem um suportezinho, ó É, ela tá presa, ó Presa E ela presa Aqui é quando, vamos supor que o flat tá aqui Quando for tirar o flat, tem que vir com muito cuidado aqui Levantar ela E levantar ela aqui E puxar o flat, né E puxa o flat Isso, aí tem uma de cá E uma de cá, ok? Outra do outro lado, né? É, ó, a outra do mesmo jeito, tá? Tem que ter muito cuidado com isso Senão você vai arrebentar o flat dos LEDs, ó O flat dos LEDs, ok? Então depois a gente vai mostrar pra vocês como é que encaixa Beleza, pessoal? Então a ideia aqui, né Eu e o Tarly e o Tarly Vai dar uma explicação um pouco aqui da placa pra vocês Na questão da dissipação Da engenharia da placa Pra ver se realmente vale a pena ser uma placa boa Mas isso a gente tá falando Baseado na nossa experiência da eletrônica Isso mesmo Né, Tarly? E aí, o que você diz dessa placa? Qual foi a sua primeira impressão dela? Cara, a primeira impressão é que é uma placa muito boa A gente tem uma teoria De quem trabalha com a parte eletrônica De que a placa vermelha É uma placa de uma qualidade melhor Tá? A placa que tem uma descamação menos agressiva É porque existe Boatos de que Os fabricantes Onde faz a montagem Que basicamente é na China Tem um nível De qualidade de placa pela cor Então placa vermelha Verde, azul Então são placas que dependem do tipo da placa Depende do tipo da qualidade Isso é só algo que se diz por aí São boatos Mas que a gente que trabalha com essa parte técnica Acredita nisso Porque a gente vê que na prática Isso funciona Porque tem a placa azul E normalmente as verdes são As verdes são dos notebooks convencionais Mas sim A maioria dos notebooks que vem Vem com a placa verde Quando a gente já começa a ver uma placa azul Geralmente também vem da fabricante Tem fabricante que trabalha só com placa azul Tem fabricante que trabalha só com placa verde Mas isso também vai justamente bater de frente Com a qualidade da fabricante da placa Então vindo para o notebook aqui A gente percebe que ele tem Três entradas de SSD Que a gente pode fazer expansão Ele já vem com um De 512 Aqui ele está com 1TB Mas lembrando aí pessoal Esse 1TB É o NVMe Lembrando que o NVMe A diferença dele é que ele lê até 32 Gbps Por segundo Em contrapartida como eu disse aí Que os HDs convencionais É de 6 a 10 Então slot para expandir até 3TB de SSD Show de bola É, muito bom Ele vem com os três slots Que você pode colocar Muito coisa Para quem trabalha com edição de vídeo Para quem trabalha com Parte de renderização Que precisa de muitos arquivos Está um prato cheio aqui Outra coisa que eu percebi legal aqui Vou até desmontar aqui Para vocês verem rapidinho Que é o Wi-Fi dele O Wi-Fi dele é um Wi-Fi convencionais É um Wi-Fi comum Ok? É um Wi-Fi que você encontra também Em Dell Ou em outras marcas de notebook Tá? É um Wi-Fi convencional Só que qual que é a diferença dele? Tá? A diferença dele É que o gerenciamento Da antena Wi-Fi É feito pela placa Com a tecnologia da ROG Né? Qual que é essa tecnologia? Você pode ver que o Wi-Fi É um convencional Ele vem para cá E quem faz o gerenciamento de antena É a própria ASUS É o próprio sistema da ROG É Como que funciona esse gerenciamento de antena? Tá? Você foi lá e conectou no Wi-Fi Aí aquele Wi-Fi Aquela antena está captando o Wi-Fi Na hora que aquela antena começa a captar O que está captando o Wi-Fi Começa a perceber Que ela está diminuindo ali O sinal ali Os tracinhos dela Aí a própria tecnologia da ASUS ROG Vai e coloca Uma outra dessas antenas Em evidência Então ele sempre vai ficar Mudando e alternando Para que a antena Que tenha maior Contato com o modem Contato com a rede Wi-Fi Fique em evidência Então isso é maravilhoso Para quem trabalha com streamer E outra coisa interessante Que eu percebi Que também Além dessa tecnologia É que ele tem uma dissipação Bem aqui Um thermal pad Tem um thermal pad Para trabalhar aqui No coisa E sem contar Que o NVMe dele Já vem com Essa manta térmica aqui Para poder ajudar também Nessa dissipação Então bem interessante O sistema de dissipação dele Uma coisa muito importante Que eu percebi aqui Essa questão da dissipação dele Eu acho uma dissipação Muito bem feita Muito legal Dissipador é muito ativo Eu queria só ver Depois com ele Com o desempenho no máximo Como que ia fluir Essa dissipação dele aqui É uma dúvida Que a gente ainda tem Outro ponto positivo Que eu vejo nele Que a tendência Dos notebooks agora De que estão vindo agora Estão vindo com a memória on board Mesmo os notebooks gamers Já estão vindo com a memória Acoplada na placa Pregada na placa E a memória on board Ela é ruim Porque ela se der problema Num chip Ela tem uma vantagem Que é o que? A memória on board Tem a vantagem De que Ela vai proporcionar Uma melhor dissipação Por estar na placa Aliás Mindo A memória on board A vantagem dela É que ela vai proporcionar Uma melhor comunicação Entre a placa Entre o processador E ela Mas o ponto negativo dela É que ela vai depender Exclusivamente da placa mãe Para fazer a dissipação E outro ponto negativo também É que se queimar um chip De memória Se queimar um pen de memória Aí você vai ter que partir Para o rebalho Que é o processo Mais invasivo na placa E o problema também O problema também Da memória on board É achar um chip Para comprar Muitas das vezes Até acha o chip Para comprar Mas o grande problema É a questão De você Colocar um processo Invasivo na placa Para poder trocar Um chip de memória Sendo que você pode Vim cá Trocar um pen de memória E ele vem equipado A vantagem dele é essa Porque você pode expandir Se eu não me engano Ele pode expandir Até 64 GB Tá? Em dual channel Que a questão Do dual channel É importante Porque duas memórias Iguais fazem o dual channel E com o dual channel A máquina pode trabalhar Com o casamento Dessas memórias Para que elas se somem E virem uma Então quando você coloca Uma memória de uma Uma memória de outra Uma frequência diferente Ela na verdade Ela vai ter uma Abaixo de rendimento Ela não vai entregar Todo o seu potencial Porque ela não está Em dual channel Outra coisa muito legal Que eu vi nele aqui É que justamente Os MOSFETs Os transistores MOSFETs Dele Tem o Tem a sílica dele Que é essa parte Preta do MOSFET Ela é mais grossa Isso proporciona É como se fosse A sílica na verdade É como se fosse Uma dissipação Não é isso? Não A dissipação Ela é na placa Que ocorre Mas a sílica De uma certa maneira Ela vai ajudar Na durabilidade Do componente Então imagina Que você tem um celular Vou pôr um exemplo De um celular E que ele tem Uma capa Uma capa nele Muito mais robusta Muito melhor Quando ele cai no chão Essa capa Vai amortecer Mais o impacto Então Essa 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 camada Que tem nele aqui Porque você imagina Comigo O transistor É como se fosse Nesse caso aqui No caso esses dois Que estão do lado Da bobina São esses dois Que estão aqui Essa é a bobina Essa cinza É a bobina Esses são os capacitores Eletrolíticos Explica pra galera Tarly O que o MOSFET No caso faz Integrado junto com a bobina Pra pessoa entender Pronto Aqui é o seguinte Quando a placa Chega os 19 volts Aqui na fonte Ela vai ser distribuída Através De alguns CIs Circuitos integrados Que são Esses componentezinhos Cheios de perninhas Aqui Esses são os CIs Circuitos integrados Da placa Só pra galera Entender né Tarly Explica o que é A função do CI Então é isso Que eu vou explicar O CI Ele faz o que Ele tem a função De ser Minicérebros Da placa Que ajudam O processador Então chegou Um sinal Mostrando pra um CI Que o processador Tá ligado Então automaticamente Esse CI Vai enviar um outro sinal Pra um transistor Pra abrir esse transistor Pra que essa Essa tensão Possa fluir Pra outro lugar Então isso É chamado de Sequência de start Então toda placa Toda máquina Tem uma sequência de start Na hora que você liga O carregador Ela faz uma leitura Depois quando você Aperta o botão Ela faz uma sequência De start Então peraí Vamos começar Do início né Ela vai Vou verificar A parte de bateria Vou verificar A parte de memória Vou verificar A parte de processador Vou verificar A placa de vídeo Vou verificar O wi-fi Vou verificar tudo Então ele vem Tudo em cadeia Em escada Entendeu Então ele faz Uma escadinha Então quando ele Por exemplo O CI Fulano de tal Queimou Ele vai parar O processo Nessa escada Então muitas das vezes A máquina vai ligar E não dá vídeo Então é alguns defeitos Que a gente tem E a vantagem No caso de ter O CI duplo Aqui no caso O MOSFET O MOSFET Com o MOSFET Com a silica Com a silica Grande Grossa É que você vai Proporcionar um melhor Desempenho Para esse MOSFET Por que? E resistência Porque na hora Que esse CI Aqui Vem trazer A informação Para esse MOSFET Abrir E funcionar Aqui E jogar A tensão Aqui O que vai acontecer Que ele está Transmitindo Muita amperagem Para a placa Então como essa é Uma placa Que tem uma placa De vídeo Então a amperagem A corrente É muito grande Tanto que ela usa Um carregador De 230 watts Isso é muita potência Para uma placa Muita potência Para uma placa convencional Ela pode até funcionar Mas com o tempo Ela vai se desgastar E vai estragar Porque a placa Convencional Do notebook simples Ela não é programada Para ter uma corrente Tão grande Vou dar uma explicação Bem rapidinha Como que funciona A tensão e corrente Então imagine Um cano de água A tensão É o cano Que vai pôr a água E a corrente É justamente O tanto de água Que vai sair Naquele cano A pressão É a pressão Da água Então para que possa Ter uma corrente Boa Para que o processador E a placa de vídeo Possa se alimentar Com essa corrente boa Então eles colocaram Transistores Com uma qualidade Melhor Eu achei muito interessante Isso Porque geralmente O transistor Ele não tem Essa qualidade Tão boa Ele não é grossinho Ele é mais fino Ele é mais quebradíssimo Você pode reparar Outra coisa que eu reparei Também nessa placa A impressão minha Ela tem muitas bobinas Isso quer dizer Que são vários circuitos Então os circuitos São bem individualizados E bem separados Isso porque pessoal A gente está olhando Só uma fase da placa Se a gente desmontar Aqui do outro lado Provavelmente a gente Vai ter muito mais Componente também Várias outras fases Então assim A questão da dissipação É boa Outra vantagem Dessa placa É que o PCH dela É separado Né Tarley Individualizado aqui também Geralmente o que acontece Com placas comuns É que o PCH dela Que o PCH é o que? O PCH é o que vai Ajudar a SuperIO E o processador A gerenciar Alguns recursos da placa Ah o que está acontecendo Com o processo Com a Com o NVMe O que está acontecendo Com as USB Entrou um USB Então o PCH vai ajudar O processador A A A memorizar isso A poder entender O que está acontecendo ali Para poder fazer a leitura Então Geralmente Quando você olha Para o processador E Você vai ver Dois Dias Dois chipzinhos Nele Esses chipzinhos Um é o processador E outro é o PCH Então nesse caso aqui O PCH vem separado Que vai fazer o que? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que O processador Vai usar O total potencial Dele Para processar Para trabalhar o cérebro E esse trabalho Mais simples Que é de gerenciar O NVMe O Wi-Fi Gerenciar energia Então ele vai Trabalhar no PCH Então individualizou Então todo o gráfico Da placa Vai ser trabalhado Entre aqui e aqui Entre a memória Então quando você estiver Jogando Quem vai estar trabalhando Em mais em 100% É a parte da memória Da placa de vídeo Do processador Então deixa o PCH Para essas individualidades Ficou maravilhoso E o que eu achei legal também É a qualidade do Buster Dele aqui Porque geralmente Você vê que O alto-falante Dos notebooks convencionais Ele não tem essa qualidade Aqui no Buster dele E eu achei muito interessante Ele tem dois Buster Então o som dele Deve ser topíssimo O som dele é muito bom É Tarly, agora vamos falar um pouquinho Dos pontos fracos Dessa placa É uma coisa que é até comum Nos notebooks A gente fala muito Para o pessoal Aqui Para os nossos clientes Aqui na assistência Um grande problema Principalmente Para esses notebooks gamers É a questão da sujeira A sujeira em si Ela vai acumulando A poeira A fuligem Apesar que esse notebook A hélice dele Como tem muito mais paz Ela tem um sistema Que em teoria Tem que tirar E espelir a poeira O calor para fora Realmente a gente vê Que tem uma modificação Mas tem alguns pontos Que a gente percebeu Que são pontos críticos Que provavelmente Com a ausência De manutenção preventiva Vai gerar Dor de cabeça Vai queimar Alguns seis da entrada Mostra aqui Tarly Que você tinha me mostrado Aqui nesse cooler Aqui mesmo Aqui vamos fazer Uma simulação De que Então você está usando Ele há seis meses Quase um ano Então naturalmente Como essa pá Vai tirar o calor Daqui Da carcaça Ele vai tirar o vento Da carcaça Ele puxa o vento Daqui E joga aqui A tampa Vocês podem ver Que ela é bem furadinha Então ele puxa O vento Esse cooler Puxa o vento Dessa tampa E joga dissipado Para cá Então ele puxa E joga dissipado Então com isso Poeira Sujeira Pode vir a entrar No notebook Então o que que acontece Aqui Ele vai Então se a gente Simulando aqui Essa sujeira Essa sujeira Vai começar a encostar Aqui no dissipador Por dentro do dissipador Quando isso começar A acontecer O que que vai acontecer Naturalmente Essa sujeira Como é que tem Uma cavidade Uma abertura Ela vai começar A sair Esse ar Para cá Então com o tempo Esse CI Aqui Pode vir a começar A dar problema Justamente porque Essa sujeira E essa poeira Vai começar A acumular aqui Então com o tempo Vai começar A dar problema Aqui Aqui é um ponto Crítico Que a gente já Começa a perceber Que pode ser um ponto Que vai dar problema Nessa máquina Tá ok Então assim Basicamente E dando uma Uma visão geral Aqui Eu não vejo Que existam Muitos outros Pontos críticos Eletronicamente Falando Aqui a estrutura Da placa Pelo que a gente Percebeu É uma estrutura Muito boa Muito boa E agora sim Uma recomendação Que a gente sempre faz Na questão Da manutenção preventiva Porque Um problema Que vai ter Que vai ser muito comum Pessoal A questão Da pasta térmica Pasta térmica Até em notebooks Mais simples Ela costuma Ressecar bastante Em processadores Mais básicos Mais básicos Assim né Tipo Quare 5 Quare 7 Então tem que ficar Ligado com isso Para você fazer Com bastante Com mais frequência A manutenção No caso Que a gente Recomendaria Fazer uma preventiva A cada 8 meses No máximo No máximo Um ano Depende também Do uso Porque as vezes Quem joga muito É bom você fazer antes Agora outra coisa Quem as vezes Compra uma máquina Dessa Pensa as vezes Em minerar Ter algum tipo De trabalho Mais pesado Específico Evita Porque se você Força a placa Fode com a placa Na realidade A mineração Funciona da seguinte maneira Quando você vai jogar Você usa o desempenho Da máquina No máximo Mas você usa ela Por 24 horas Vamos supor Ah eu sou um cara Que eu gosto muito De jogar Eu fico 30 horas No computador direto Beleza Mas na hora que você Vai dormir Que você vai descansar Que você vai A placa dá uma descansada Não compensa você minerar Porque ao longo prazo Até você Até você minerar O suficiente Para apagar essa placa Provavelmente Ela já queimou Ela vai parar antes Então assim Fica ligado com isso Né pessoal Gosto de que o Tarly deu Aí Muito bacana essa placa Então Eu espero que vocês tenham gostado A gente falou um pouco Da parte Tentou ser o mais técnico possível Aqui falando do hardware Em si Tá bom Agora sim Se você quiser um review De desempenho Tem muito review bacana aí Mas a gente quis mostrar Para você Realmente Se é viável Ou não Pelo que a gente viu aqui É uma máquina Que vale muito a pena O investimento Apesar que é um notebook caro Vai custar de 22 a 25 mil reais Mas Se você cuidar Com certeza É um notebook Que você vai ter Tranquilo Para uns 3, 4 anos E sem perder o desempenho Tem uma placa de vídeo Top de linha Então para quem trabalha Tanto gamer Trabalha com programas Mais pesados É uma boa dica Streamer Então sim Aproveita Beleza galera Então eu espero Que vocês tenham gostado Se você tiver alguma dúvida Algum comentário Deixa aqui embaixo Nos nossos comentários Não esquece de dar aquele like Para fortalecer o nosso trabalho Se inscreve no nosso canal aí E compartilha esse vídeo Com a galera aí E se você também Tem às vezes Tem algum notebook que queira Que a gente faça um review aqui Que a gente fale Manda sua sugestão aí Nos comentários para nós Valeu galera Tamo junto Valeu